Ocorreu na Universidade Fevalho o segundo fórum de acessibilidade em Novo Hamburgo para Todos. A proposta do evento é sugerir, debater e melhorar as políticas públicas implantadas para pessoas com deficiência aqui no município. Promover a acessibilidade e a inclusão. É isso que o segundo fórum de acessibilidade propõe. Palestras, meses de debates e um encontro entre todas as entidades envolvidas fizeram parte da programação. O que a gente quer discutir mesmo é a questão da acessibilidade, né? Porque quando se fala em acessibilidade, não se fala só em rampas, portas mais largas, e sim acessibilidade a tudo, a todos os meios, né? Às escolas, à lojas, ao comércio em geral, a tudo. Que proporcione, digamos, o ir e vir, que é um direito de todos, né? A todos os cidadãos. Porque todos nós pagamos impostos, então acredito que todos nós temos os mesmos direitos. Darwin sabe muito bem as dificuldades vividas por um deficiente físico. Ele nos explica sobre o real conceito do termo acessibilidade. A gente, quando fala em acessibilidade, pensa muito na parte arquitetônica, de rampas, de banheiros, de ônibus. Claro que isso é importante, porque o deficiente possa se locomover pela cidade, mas há também a acessibilidade humana, que é a forma como tu recebe um deficiente, como tu vê ele sem preconceito, sem discriminação. E isso é algo que nós precisamos trabalhar também, não apenas na parte arquitetônica. Precisamos trabalhar na diminuição do preconceito, pensar que o deficiente pode produzir, pode estudar, desde que ele tenha algumas condições de apoio. O evento contou também com a participação dos gestores municipais, que debateram sobre o tema no município. Então nós estamos muito felizes em estarmos apoiando este evento, o segundo fórum de discussão, Novo Hamburgo, como queremos, isto é, como a pessoa com deficiência necessita, porque nós precisamos dar visibilidade ao trabalho que é feito pelas ONGs, pelo próprio município e a luta diária para que as pessoas com deficiência tenham acesso a todas as ordens de serviço. A professora Regina Heinrich representa a FEVALLE no Conselho Municipal para Pessoas com Deficiência. Ela fala da importância da instituição receber pelo segundo ano consecutivo este fórum. A FEVALLE participa do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e ela já trabalha nessas questões há muitos anos e está sempre voltada para os projetos ligados a essas questões. Nós temos alunos surdos, alunos cegos, alunos cardeirantes, alunos com paralisia cerebral e temos o mestrado em Inclusão Social e Acessibilidade, onde se trabalha muito essas questões ligadas não só à deficiência, mas a todas as questões ligadas ao acesso das pessoas e à inclusão em todas as esferas da sociedade. Acesibilidade.